Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, gratidão imensa por ter todos vocês aqui. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos amigos de todo o Brasil. Você que se encontra nesse imenso Brasil, muito obrigado, sejam bem-vindos. Quero agradecer aos nossos amigos que estão fora, moram no exterior. Muito obrigado a todas as pessoas que estão fora do Brasil, mas que nos assistem, que nos acompanham nos canais, ou seja, nos Chamados a Despertar, ou no Marcelo Marins, Consciência Cósmica. Muito obrigado por ter sempre vocês aqui. Quero agradecer às pessoas que nos ajudam. Obrigado pelas ajudas de vocês, do fundo do coração, em meu nome e da minha família. E, generalizando a tudo e a todos, sejam vocês muito bem-vindos. Agradeço a atenção de todos, mesmo sabendo que não é fácil para todos simplesmente assistir os vídeos que eu faço. Às vezes tem alguém aqui que não gosta do Marcelo, ou um cônjuge, ou um pai, ou um amigo, e às vezes se torna um pouquinho uma tarefa mais dificultosa em nos assistir. Então, generalizando todo mundo, muito obrigado a todos vocês que nos assistem. É, para mim, um privilégio ter vocês todos aqui. E como é que vocês estão? Tudo jóia? Gostaram do primeiro vídeo da série Safira? Olha, o meu e-mail de relatos bombou. O e-mail de relatos bombou, com e-mails de pessoas em Portugal, pessoas na Europa, em vários países, do Brasil, nem se fala pessoas que ficaram extremamente impressionadas. Marcelo, eu senti uma energia que eu não consigo descrever o que foi aquilo. Eu gosto quando você está naquela energia, naquela vibração, que você traz forças astrais. Algumas pessoas ficaram assim, poxa, ele falou o nome, parece de Jeová, meio que num linguajar diferente. É porque quando eu estou mais sintonizado com o plano astral, a energia é muito forte. E eu pronunciei o nome do ser Jeová justamente como é pronunciado pelos eus maiores, como é pronunciado pelos magos negros. Então eu pronunciei exatamente da mesma forma que se pronuncia do outro lado do véu. E isso canaliza, traz mais energias. Eu poderia fazer um vídeo falando com vocês inúmeros minutos, dez minutos no linguajar astral. Sim, eu já tenho a consciência do linguajar astral. Eu consigo me comunicar na linguagem dos eus maiores. Porque eu e Gabriel, meu e-mail maior, somos um só. Então eu posso brincar com vocês, né? Eu falo inglês, domino o inglês fluentemente. Falo português aí, muita gente debocha, é coreta. Mas eu conjugo os verbos, uso a gramática em inglês melhor do que o português. Porque eu estudei muito pra isso. E o português, a gente é brasileiro, a gente vai falando arrastado aí do jeito que dá. E falo, consigo falar a linguagem que muitos chamam aí a linguagem... Alguns falam que é a linguagem dos demônios, outros a linguagem dos anjos, né? Não é aquela linguagem das igrejas, não, né? Eu até esqueci como é que fala lá, igual eles falam, o linguajar dos anjos, né? Isso aí não, isso aí é palhaçada, viu? Isso aí é o linguajar 171 que tá dentro da mente, né? Eu esqueci o nome como é que fala. Depois eu lembro, eu falo algumas frases aí, que os religiosos dizem ser a linguagem dos anjos, mas é a linguagem do sétimo mental deles. Isso aí não tem nada... O espírito olha e fala assim... Você entendeu o que ele tá falando? O outro espírito fala, não. Eu acho que ele tá inventando isso agora da cabeça dele. Eu também acho, porque eu nunca vi isso aqui do outro lado. Nenhuma dimensão, a gente nunca ouviu isso. Então aquele linguajar... É um linguajar, né? Da cabeça deles. Mas existe o linguajar dos espíritos mesmo. O linguajar astral. A língua astral. Quantos de vocês já não sonharam que estavam falando diferente? E quantos se deram conta... Peraí, o que eu tô falando? Vocês voltaram a falar português, né? Seja você onde você estiver ou a sua língua materna. Quantos de vocês já acordaram? Sabe quando você tá meio termo, assim, Que você tá falando numa língua que você, de repente, fala... O que que eu tô falando? É porque você está falando a língua real, da verdadeira realidade, Que é a língua astral. E a linguagem astral, ela funciona da seguinte forma. Eu vou tentar mais ou menos explicar pra vocês como funciona. Vamos falar aqui... Nós vamos falar dez frases... Vamos construir dez frases num linguajar de entendimento. Dez frases num linguajar. Você fez dez frases, seria um pequeno texto, né? De você estar fazendo uma comunicação. Só que no linguajar astral, apenas duas ou três palavras agloba a energia total, Aonde se tem o significado disso que você estaria utilizando nesse linguajar tridimensional, Com mais significado ainda. Então, é um linguajar que você sente ele. Você usa três, quatro fonemas. Você fala... Não vou falar fonemas. Eu uso isso mais pra vocês entenderem da forma aqui da tridimensional. Eu uso três palavras. Uma, duas, três. E a energia captada pela consciência espiritual, que é extremamente muito mais avançada, Ela interpreta energeticamente tudo o que está sendo expressado. Enquanto que na terceira dimensão você estaria assim, ó... Olha, fulano, eu queria falar pra você que não tá legal na forma que você tá levando a sua vida. Você tá bebendo muito. Você tá fumando muito. Você tá tratando seus filhos ou sua esposa muito. Mas no trabalho, o teu patrão vai te dispensar. Porque você tá começando a faltar no seu trabalho. Então, não é legal. Você me entende isso? No linguajar dos espíritos, falaria três palavras. Pá, pá, pá. Na energia, o outro espírito já interpreta tudo isso até mais claro do que foi dito no linguajar da terceira dimensão. Pra vocês verem um tanto que isso daqui é uma gaiola, é uma cela aprisionadora. Então, as palavras têm força, elas têm poder. Por exemplo, música. Eu estudei música, eu toco contrabaixo. Então, nós temos aí no campo harmônico, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Na qual todas as músicas são criadas em cima desse campo harmônico. Algumas, você pode colocar algumas diferenças. Por exemplo, frequência de 440 hertz ou 432. Isso não adianta nada fazer alteração. Então, no campo harmônico, nós temos dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Que é o campo harmônico onde são criadas as músicas. Que, digamos assim, os sons aqui que você ouve como músicas. Só que no plano espiritual, isso é muito mais complexo. Isso é uma coisa gigantesca. O que chamamos de músicas ou sons, no plano espiritual, é uma coisa muito mais apranchente. Muito mais complexa. Com muito mais energia. Com muito mais penetração, digamos, eu posso dizer. No campo espiritual daqueles que habitam lá. Então, tudo que nós temos aqui é algo muito minimizado. Nós temos um pequeno modelo, muito minimizado. Onde esse modelo minimizado, basta para viver aqui, na terceira dimensão. Basta. É o principal para estar aqui. Porque você nasce, você morre. Então, você não vai ficar aqui. Então, o curto prazo, o período curto que você vai estar aqui, isso é necessário. Apenas o necessário. Então, você consegue, lá no plano astral, espiritual, é uma coisa muito mais abrangente. E, desde criança, eu venho aprendendo coisas. Hoje, com 41 anos, eu posso conversar com o espírito no linguajar do próprio espírito. Posso conversar com o mago no linguajar do mago. Posso conversar com os outros alienígenas, se eles utilizarem o linguajar astral. Porque os alienígenas, eles têm o próprio linguajar, o sistema de comunicação energético deles. Por exemplo, os reptilianos. Eu até brinco. Eu acho muito engraçado pessoas dizendo canalizar extraterrestres. E eles começam a conversar na língua dos extraterrestres. Olha, no máximo, poderia estar conversando num linguajar de um espírito. No máximo. Porque nosso sistema fonético, nós não conseguimos falar... Por exemplo, nós temos toda uma composição biológica genética. Nós não conseguimos falar num linguajar de répteis, dos reptilianos. Porque a configuração deles de comunicação energética é muito mais complexa, mais avançada. Então, nós não conseguimos, conseguimos nunca alcançar o que poderíamos chamar de notas que eles utilizam. Então, a comunicação seria... é impossível. A comunicação dos dracos também é mais do que impossível para nós. O eu maior... O eu maior... Aí é outra história. Ele é uma outra composição energética. Ou poderíamos chamar de matéria. Os eus maiores lá, eles comunicam com reptilianos em reptilianês, como eu costumo brincar, né? Eles podem falar na linguagem dos reptilianos. Eles podem falar na linguagem dos dracos, se eles forem ensinados a falarem assim. Porque a forma energética, a complexidade do eu maior, ela é muito maior. Não é limitado igual nós. Nosso corpo é só mesmo configurado para viver aqui, nada mais do que aqui. Então, o eu maior, ele consegue. Mas nós podemos conseguir, sim, falar na linguagem dos eus maiores. Que é uma linguagem complexa, mas nós conseguimos alcançar esse nível energético e pronunciar o que é ser dito lá. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, ah, você falou o nome de Jeová e o quê? Na linguagem astral. E isso, consigo fazê-lo. Consigo conversar na linguagem dos espíritos. Só porque eu vivo desde criança num mundo onde isso é normal. Consigo entender se os seres da dimensão do espelho conversarem comigo na linguagem deles. Porque eu consigo já fazer a leitura energética e terá continuação a série da dimensão dos espelhos. Será muito mais complexa. Então, para vocês terem um entendimento como nós somos apenas um pequeno aquáriozinho com determinados códigos muito pequenos para estarmos aqui. Então, aonde eu quero que vocês entendam isso, né? Então, quando você já vê alguém falando, ah, fala como é que é a sua língua da sua civilização. Você é o quê? Um reptiliano. Fala. Parece um... Está falando com o capeta, né? Isso não tem nada de reptiliano. Porque agora se você... Agora, um espírito caracterizado, um eu maior, aparecesse e ele falar, Aí sim ele consegue alcançar todas, digamos, essas notas e frequências na comunicação. Agora, mano, fala aí qual que é o linguajar da sua civilização. Você é da onde? Isso é de Júpiter. Fala, linguajar agora, dos insetuais. Isso é o linguajar dos insetuais? É assim que nós nos comunicamos. Não. Vamos ser mais realistas. Nós, com esses corpos extremamente limitados. Aí é onde eu falo, gente, fica esperto, sejam inteligentes. Sejam inteligentes. Mas eu recebi muitos, mas muitos... Fiz de berra, rapaz, é porque está esfriando, está começando a esfriar. Já tomei remédio para dor de cabeça e remédio para coriza e remédio para garganta. Né, Fabiana? Está sentindo frio? Pouquinho. Está esfriando, tá? Tá. Mas, pessoal, olha só. Hoje é um bate-papo bem legal. Amanhã, segunda parte da série Safira. Eu vou dizer para vocês, talvez na gravação, eu vou gravar isso, vai ter edição, deva ser talvez umas duas horas ou duas horas e meia. Então, eu vou ter que cortar no meio, se for muito grande, e fazer a segunda parte, sendo parte dois e parte três. Mas amanhã nós temos sequência, né? Eu, deixa eu só verificar aqui, eu separei algumas coisas para a gente falar, né? Olha só, recebi muitos feedbacks, mas muitos feedbacks. Bombou a série, como sempre as séries bombam, né? Vocês gostam quando eu estou na energia astral, não é? Vocês gostam quando eu estou 50% mais sério e 50% meu eu maior. Que aí vocês sentem a energia que tem do outro lado. Já peguei vocês. Nunca senti tanta energia familiar quanto nesse vídeo. Recebi isso no e-mail do relato. Quero agradecer as pessoas que nos mandam os e-mails dos relatos. Nunca senti tanta energia familiar quanto nesse vídeo. Algo me tocou espiritualmente. Não tenho palavras para agradecer. Sinto que estão chegando perto da minha origem. Assistindo esse vídeo, tive tantos insights. Boa noite, Marcelo e Fabiana. Só passando para agradecer pelo último vídeo. Ainda não sei muita coisa sobre mim, mas a parte que você disse. O nome da nave começou a falar sobre. Chorei sem parar enquanto você falava. Do nada mesmo. É impressionante a força que essas informações têm sobre nós e nossas emoções. Mesmo que a gente não consiga se lembrar ainda da própria história. Mesmo sem nos conhecermos, nossos seres ainda. Parece que vai lá no fundo só enquanto você fala. Parece que vai lá no fundo só enquanto você fala. Gratidão sempre por repassar todas essas informações e conhecimentos. E por aguentar essa barra. Abraços e força sempre para nós. E e-mails assim eu recebi para a faixa de uns 50 e-mails só hoje. Fora os comentários que o pessoal tem no YouTube. Quando coloca a publicação, eles vão lá e deixam seus comentários. Que também são sensacional o feedback que eles nos dão. Eu recebi um e-mail também bem interessante. De uma pessoa que desde já eu quero agradecer. Ela fez uma análise dela. Boa noite, Marcelo e Fabiana. Assistindo os seus vídeos, parece que a história dos que foram banidos do sexto universo se repetiu com Jeová. Ele também transgrediu as leis de Órion e fugiu. Parece que ele conquistou o direito a um planeta só dele, Terra 2.0. Sempre os filhos se rebelando com seus criadores. Eu não sei porquê, mas eu não tinha medo do diabo. Eu não sei porquê, mas eu não tinha medo do diabo. Mas tinha medo dos seres de capuz. Ó, do diabo. Essa pessoa nunca teve medo daquela forma vermelha, chifruda. Mas tinha medo dos seres de capuz. Até 2014. Quando eu estava parado em pé, em pés... Quando estava parado nos pés da minha cama, em meio dormindo, disse a ele... Pode ficar aí se quiser. Não tenho mais medo de você. E realmente não tenho mais medo. Quanto a trabalho... Quanto a trabalho aqui, para mim, também está difícil. Como se, de repente, eu ficasse invisível. A pessoa igual nós, né, Fabiana? Nós está invisível. E fui recebendo muitos e-mails, muitos e-mails. As pessoas agradecendo. E pessoas dando suas opiniões, né? A Fabiana, igual a Fabiana hoje, ela fala para mim. Eu disse, olha, Marcelo, antigamente, lá nos primórdios, eu tinha medo dos espíritos, não era, Fabiana? Eu tinha muito medo de espírito. Hoje eu não tenho um pingo de medo de espírito. Hoje eu tenho cuidado, não é medo? Cuidado com extraterrestres. Porque eu sei que os extraterrestres são capazes de... Acabar com a gente, literalmente. Não foi assim? É, sim. O extraterrestre, ele passa por dimensão. Se ele quiser se tornar como nós aqui, ele se passa como um ser humano. Ele pode fazer milhares de coisas que a gente... O espírito nem imagina. Nem imagina, é verdade. É perigoso. Mas olha só, pessoal. Eu coloquei um texto ontem e eu disse o seguinte. Me desculpem, mas eu creio tanto no poder de mudança de um ser, seja ele humano ou extraterrestre. Em todos esses anos meu de vida, nessas duas realidades onde desde os meus sete anos, eu vi que não era como os outros. Convivendo em dois mundos sempre, pude ver coisas inacreditáveis acontecer tanto aqui quanto lá por causa do poder de mudança. Da mudança de vibração. Todos nesse universo estão em constante mudança. Alguns se regeneram, outros se afundam. Mas estamos em constante mudança. A regeneração do ser é o maior dom cósmico que os seres possuem. É a possibilidade do melhorar, evoluir e avançar. Do avançar. Quando no sexto universo, os seres se negaram a evoluir e avançar sempre, esses não podiam mais habitar lá, pois suas frequências haviam se tornado incompatíveis com a vibração dos seres do sexto universo. Então, eles caíram, foram banidos, regrediram. Esse universo está lotado de muitos seres cósmicos, buscando a regeneração cósmica, pois perceberam a realidade desse universo. E por causa de seus antepassados, estavam afundados. Receberam a misericórdia dos seres do sexto universo, que lhes mostraram a saída para um universo maior e muito melhor. Mas só dependeriam deles, da mudança deles. Eles iniciariam uma nova jornada, escalando um imenso precipício cósmico. Teriam muitas lições, acertariam com muitas e errariam com outras. Mas todos aprenderiam a se regenerar constantemente. Existem os mais variados níveis de regeneração, pois isso vai muito do querer, do buscar. Creio muito na regeneração de todo ser aqui. Creio muito na regeneração de todo ser que possui a vontade e não mede esforços para o tal. Pessoas que não acreditam na regeneração do ser não vibram na mesma frequência que eu, Marcelo, vibro. Eu fico muito triste quando as pessoas não creem na regeneração. Porque existe um ego muito inflamado, muito gigantesco em todos. São pessoas que querem ser, ó, super-heróis cósmicos. Tem pessoas que se acham imperadores, imperatrizes de lugares variados. Tem pessoas que conclamam serem, virem do primeiro universo. Pessoas que conclamam que já existiam antes da Terra existir, como seres cósmicos. Engraçado, né, Fabiana? Tem pessoas que se acham tão grandiosas que nem Jesus chega aos pés delas, digamos assim. Que Jesus era, na religião, o Filho de Deus. Elas se acham tão, mas tão superiores no cosmos, no universo, que elas não querem ser do sétimo universo. Elas não querem ser do sexto, do quinto, do quarto, do terceiro, do segundo. Elas querem ser nem do primeiro universo. Elas querem ser da fonte. Ah, eu saí da fonte, eu testemunhei a criação de todos os universos. Nós ajudamos. Nós ajudamos. Nós fomos extremamente, digamos, nós fomos extremamente importantes na elaboração dos outros universos, mas tá cagando, peidando, e comendo aqui na Terra, encarnado, vivendo na terceira dimensão. Não. É complicado. É complicado. Tem pessoas que se acham que... Rainhas! Fabiana, quantos e-mails de pessoas que se conclamam rainhas? Muitas. Não, você lê os relatos junto comigo. A gente tem relatos há uns dois anos já. É. Quantas pessoas, Fabiana, se conclamam serem reis e rainhas de mundos dracos, mundos reptilianos? Muitas pessoas. E quando você fala que não é no vídeo aqui, o que eles fazem com a gente? Acham muito. Bloqueia. Bloqueia a gente no Facebook, desfaz amizade, vira muitos haters, não é? Exatamente. Quantas pessoas já tentou usar eu e você para tentar arrancar de nós uma declaração que justificasse que eles eram o quê? Que eles eram seres... Rainhas e reis? Tinham impérios, reinos aos seus... Importantes. Importantes. Quantas pessoas tentaram? Nossa, muito. É o que mais tem, né? E quando a gente não endorça, a gente não valida, eles mostram a cara deles, não é? É. Mas antes está lá, né? Amando, dizendo que nós somos tudo na vida deles, não é assim? Exatamente. Olha o que é o ego e o que é a vaidade. Mas na realidade, está aqui cagando, comendo, fazendo cocô, xixi, tomando remédio, né? Às vezes pede para um ser espiritual ajudar, está aqui. Não existe lógica para isso. O dia que eu afirmei que não existe nenhum rei e rainha aqui. E Cors, a série Cors vai confirmar isso para vocês, tá? Vocês vão ouvir Cors. Não existe nenhum rei, nenhuma rainha, nenhum imperador. Não vou dizer imperador. Vamos dizer... Eu já sentei em pessoas de poços importantes cósmicos. Mas eu já vi eles na mesa bebendo, fumando cigarro, não sabem o que está fazendo, só pensando em sexo, se drogando, e vão viver eternamente aqui. Existem muitas pessoas encarnadas, que estão presas nesse planeta, que estão encarnadas, vivendo vidas. Vivendo vidas. Mas eu digo para vocês, a humildade... Eu não gosto desse tipo de gente. Eu vou dizer para vocês uma coisa aqui agora. Desde os sete anos de idade, eu descobri que eu não era como vocês. Eu me amaldiçoei anos e anos da minha vida. Eu chorava querendo ser como vocês. Porque eu não namorei na minha adolescência. Eu não tive namoradas, porque não teria paz para namorar. Eu só fui me relacionar já adulto. E a primeira pessoa que eu me relacionei foi a Fabiana. Porque assim foi com tratos astrais destinados a isso. Porque eu sabia que eu não poderia viver uma vida normal como as outras pessoas. porque quem estivesse convivendo comigo não teria tanto entendimento assim. Minha mãe foi uma dessas. Minha mãe sofreu. E sofria vendo as pessoas não me... Sofreu vendo que as pessoas não me entendiam e que as pessoas me julgavam. Quantas vezes, coitada da minha mãe, na cabeça dela não passou que eu poderia estar ficando doido. Ou que eu poderia estar sendo obsediado demais. A minha vida foi uma vida de total readaptação dia após dia. Essas pessoas que se gabam demais mentem demais. Tem muita gente que vem no Chamados a Despertar ou no Marcelo Maris Consciência Cosme, assiste e cria suas teorias para bancarem despertalhões e dizerem que entende e conhece o astral. Ou como o Chamados a Despertar mudou muitos discursos por aí. Mas eu vou dizer para vocês, essas pessoas não aguentam ver um espírito materializado. As pessoas não sabem o que é o plano astral. Eu digo para vocês que muitos projetores astrais famosos relatam suas projeções e saídas e você vê claramente o domínio mental religioso. Eles saem dentro das bolhas astrais que são criadas para as mentes deles. Aí sabe quando eu falo do dispositivo de controle mental, que é a religiosidade independente do dogma ou da bandeira se levantada, essas pessoas estão presas. Eu não estou mentindo. Porque você vê claramente elas relatando aquilo que esses seres do outro lado fazem. Querem ver um exemplo? Aqui em casa, meus filhos e Fabiana têm muito mais força espiritual, astral, ou são mais preparados que muitos que se dizem expertos espirituais, médiums, contatados, pessoas que se dizem extremamente espiritualistas, esses não aguentam viver com a gente um mês. Porque vocês podem ter certeza, eles vão ficar perturbados. Fabiana vive comigo há muitos anos, quase 20 anos. Meus filhos nasceram dentro da minha energia e convivem com isso desde pequenos. Então isso vai se tornando uma coisa de hábito, uma coisa normal. Mas, por exemplo, o dia que o mago apresentou-se e ele ficou entre nós, eu digo para vocês, ele começou a conversar com Fabiana. Fabiana, ela tem uma consciência muito avançada, ela tem um grau de lucidez extremamente alto e eu vou dizer, ele começou a conversar com ela e eu fiquei observando. Eu vou dizer para vocês, ele, de uma certa forma, a deixou um tanto quanto perturbada ou a deixou preocupada. Ele teve o poder de, a energia dele, o mago negro, de convencê-la mentalmente que ela não conseguiria nunca sair daqui. Isso durou mais ou menos uma meia hora. Ele teve o poder, e eu fiquei só observando e olhando ele. Ele a convenceu por meia hora de que ela nunca, nunca e ninguém vai tirar os pés da Terra. Ele convenceu-a. Qual foi a sensação, Fabiana, energética que você teve estando na presença, sentindo a energia e ouvindo as palavras dele para você? Uma sensação muito ruim, de morte, né? De morte e de fracasso eminente. Exatamente, né? De descrença, né? Você não acredita. Ele provou para você em 30 minutos que você não sai, não provou? Sim. Você sentiu conversando com ele que você teria condição de sair da Terra? Não, não, não. Eu fiquei... Fala pra falar mais. Comecei a ficar descrente, né? Eu comecei a desacreditar em mim e tudo. O poder dele te fez descrê de tudo quanto é esperança, não foi? Foi. Foi bravo. Depois que ele foi embora, você recobrou isso depois de uma hora, mais ou menos, foi? Sim. conversando com você, eu comecei a conversar com você, explicar pra você, não foi? Foi, sim. Pra vocês terem uma ideia. Muitos aí, né? Ficam vendo o ego, a vaidade. Eu fiquei observando ele conversando. Pra mim é comum, é normal visitar esses lugares desde criança. e eu olhei e falei assim, as pessoas acham. Aqueles que se dizem já fora daqui, que são muito importantes para estar aqui, esses nunca vão sair daqui. nunca sairão. Não peça pra seu Deus, o seu mestre, o seu guia. Não peça para a sua civilização, pois nunca deixarão a terra. Nunca, nunca, nunca. eu fiquei observando, né? Quantas pessoas orgulhosas. Ah, seus orgulhosos. Se eu ainda servisse os magos, como eu já servi. E olha que eu sei. Eu teria o prazer de resetar seus eus maiores. Eu teria o prazer de resetá-los pessoalmente. O meu eu maior resetar o de vocês. Vou contar pra vocês uma das coisas que os eus maiores fazem e que uma vez o meu eu maior liderou. Uma vez num castelo foi-se capturado um reptiliano. Sim, um reptiliano extremamente forte e poderoso do astral. Muito denso e muito forte. Os magos, Gabriel e outros mais quatro, porque formávamos os cinco magos, capturamos o grande e poderoso reptiliano em meio ao astral. E levamos para o castelo e estava lá naquele castelo, naquele imenso salão. e ele todo forte, seus olhos extremamente vermelhos tentando se liberar do poder da magia dos magos. Nós o capturamos, nós o seguramos pelos seus pés, suas pernas, suas garras, seus braços e nós o seguramos pelo que seria sua cintura. Tudo energeticamente, todos encapuzados. e o grande reptiliano extremamente forte tentando sair do que parecia ser fumacinha, mas era um ectoplasma onde eles não conseguiam sair. E este reptiliano tentava se soltar, mas ele estava imóvel. As adagas dos magos, ela contém uma imensa um crânio de caveira na ponta. E as adagas, elas são bem finas. Foi introduzido, se não no coração reptiliano, draco, isso não tem coração. Coração, intestino, pulmão, isso é de humanos da terceira dimensão. Eles têm pontos energéticos. Se você colocar o alienígena como você, igual aquelas autópsias michuruca aí que é feita pelos próprios humanos, abrindo, dissecando alienígenas, não rola. São biologias inimagináveis para todos os humanos. E este reptiliano simplesmente foi colocado uma adaga no seu ponto vital energético, levando-o ao óbito cósmico. é muito fácil mexer com as energias astrais. E o meu eu maior estava nisso um belo dia. Eu tenho muitas memórias servindo aos magos. Então, eu fico vendo as pessoas extremamente orgulhosas se achando em outros tempos, mas podem ter certeza que eles estão preparados para recebê-los. Eu digo para vocês que a humildade, o trabalho, a desconstrução do orgulho da terra é que libertará vocês, dando uma oportunidade de ir embora. eu coloquei um texto e é um dos motivos pelos quais eu estou gravando esse vídeo. Eu coloquei um texto que dizia da seguinte forma, uma pergunta, e eu te faço essa pergunta, tem alguma coisa a acrescentar, Fabiana? Não, não é só o que você disse mesmo, as pessoas não sabem a força que esses seres têm, a capacidade de te impedir de qualquer avanço. E lembra do rapaz que disse que bateu no marco negro? Ah, com certeza, ele sonhou e isso aí foi bem... Você lembra, Dias, tem gente que bate, tem sonho que está batendo num réptil, ele é... condição, você fica imóvel, você não se mexe, você fica sem ação. O sentimento que eu senti aquele dia foi de um desânimo tão grande... Desânimo? Um desânimo de tudo que é por alguns momentos ali, alguns segundos, eu desacreditei de tudo que eu estou... Até agora, do meu progresso, tudo, ele fez com que eu desacreditasse daquilo que para mim é tão real e tão forte, eu por algum momento eu comecei a desacreditar tanto que eu me senti dentro de um buraco, sabe? Sem fim, assim, um buraco. Porque a hora que veio esse sentimento de desânimo, de morte, que você vai morrer... Uma morte espiritual, não é? Isso, que nada vai acontecer, que você não tem nada, nada para nada, esse desânimo foi tão forte que, nossa, eu custei a recuperar. Quando Fabiana falou para ele, minha civilização está trabalhando para o meu resgate, ele simplesmente disse para ela, ninguém aqui sai sem nossa aprovação. Ele falou para ela, você pode ter certeza que ninguém sai daqui se nós não permitimos. Se nós permitimos, sai. Ninguém tem o poder de entrar e mexer em nada aqui. Nós temos o total poder e o controle disso daqui e nós é quem permitimos. Quando ele disse nós, não só ele, Jeová, extraterrestres, Grace, que trabalham, eu vou fazer uma série sobre Grace, pessoal, vocês nunca viram na Terra. Seres como os insetoides, então ele a colocou num patamar energético que ela começou a conversar, eu vou falar para você, eu do lado, eu falei, não adianta, não foi, Fabiana? Não adianta. Eu conheço esse ser há mais de mil anos, eu sei que ele há mais de mil anos, aqui da contagem da 3D. Para vocês entenderem que para sair tem que ir mais além um pouquinho. É por isso que eu deixei de dar ouvido a haters, pessoas que falam, ah, ele é mentiroso, ah, esse é um bando de humanos cagadores de bostas que vão ser desfragmentados, vão ser desfragmentados, vão ser resetados após as suas mortes, os magos, os alienígenas vão desmanchar o seu eu maior, eu vou me importar com isso? Eu vou me importar com esse tipo de ser humano? Não. eu estou para ir embora. Meu foco é ir embora. Não vou me preocupar com nada. Porque na realidade eles já estão na morte espiritual. Eles já possuem de direito a morte espiritual dos seus eus maiores. Eles já estão mortos. E com mortos a gente não conversa. A gente simplesmente não os vê. por isso eu mudei o foco. Não dou mais ideia para aqueles que serão resetados. E se eu tivesse a serviço dos magos como um dia meu eu maior os serviu, eu mesmo faria pelas minhas próprias mãos com todo prazer o reset de seus maiores. mas prefiro ir embora. E eu coloquei uma frase um tanto quanto complexa pra poder analisar. Porque na realidade é o seguinte pessoal. Eu faço esse trabalho, ele é um trabalho complexo, é um trabalho de muita análise. Eu falei pra Fabiana, falei, Fabiana, eu não posso jogar todas as cartas na mesa e trabalhar tudo de uma vez porque eles vão ficar perturbados, eles vão entrar em pânico, vocês vão entrar em pânico. Te falei domingo ou não, Fabiana? Falou. Fabiana, você tá vendo por que que eu jogo uma sementinha aqui? Eu jogo um grãozinho ali, às vezes eu falo uma indução de uma coisa aqui, depois eu falo uma indução de uma coisa lá, depois eu trabalho a mente deles porque se eu for falar eles não dão conta, vocês não aguentam o tranco astral, vocês vão ficar loucos ou se suicidarem, então é melhor que seja feito de uma forma psicológica aonde seja devagarinho vocês vão modificando a mente, o pensamento de vocês porque na realidade vocês não vão aguentar. Se eu sentar e falar assim, agora eu vou dar uma palestra, mais uma palestra, eu vou despejar toda a energia astral, vocês vão sair de lá e se matarem, vocês vão se matarem, todos vocês vão querer o suicídio, não vão querer mais aqui e também vocês não vão aceitar lá, é por isso que eles, os alienígenas, eles trabalham na faixa do esquecimento aqui, então o seu personagem, ele não aguenta o astral, ele não aguenta nada do astral, você é programado, configurado para viver aqui e eles te jogam aqui, você vai dormir, você não vai se lembrar de nada, você acorda, poxa, não sei o que aconteceu, isso que eu me deu sonhos, você não se lembra quem você era antes de você nascer, você não sabe o que vai acontecer após a morte, a morte é um mistério para todos, então assim, as pessoas não tem certeza das coisas, a única certeza que você tem é que você vai morrer, porque o teu corpo vai ser entregue nessa dimensão e tudo que você tem vai ser entregue aqui, porque não te pertence, essa é a única certeza que você possui, por isso, eles não é interessantes para você entender o plano astral, igual por exemplo, a gente estava fazendo um vídeo, foi sexta-feira Fabiana, que estava o ectoplasmado aqui invisível, nós estávamos gravando na sexta-feira, igual o vídeo que eu estava com você, aonde você está aí agora, tinha uma pessoa parada, extremamente idêntico, quem já assistiu o filme do Predador, aonde ele parece meio gelatinoso, meio invisível, né, mas você vê aquela forma gelatinosa, invisível, eu estava gravando, vocês não perceberam, Fabiana me cutucou aqui embaixo na minha perna, né, e eu conversando disfarçadamente, eu pude perceber, porque quando ela cutucou, eu já corro o olho total, estava parado, assim que eu olhei, ele mexeu, idêntico àquele efeito, aquele poder que o Predador possui, de estar invisível, fica aquela coisa meio gelatinosa, meio vídrica, de vidro, uma coisa assim, que mexe. Mas só que é invisível, mas você vê mexendo, né? É igualzinho, idêntico, aquele efeito do Predador ficar invisível, né, você vê mexendo, você vê o braço, a perna, a cabeça, só que está invisível, é uma coisa gelatinosa, invisível, não é mais ou menos assim? É assim. Ele ficou assistindo aqui, assistiu a palestra, assistiu o vídeo, eu gravando, e Fabiana observando, olhando, conversando, interagindo, e Fabiana aqui fazendo as mentalizações, assim que estava terminando, atravessou a parede, foi embora. os seres da, é tipo mais ou menos, os seres da verdadeira realidade, eles nos observam aqui de forma invisível, observa você tomar banho, observa você se alimentar, observa você trabalhar, observa até você ter intimidades, observa tudo. Então, onde eu falo, você não consegue esconder nada de ninguém, você pode tentar querer esconder de si, mas você está aqui sendo observado no Big Brother extraterrestre, onde nós estamos sendo observados o tempo todo, igual uns dias atrás, a Fabiana, a gente estava, ela estava muito nervosa, discutindo, falando umas coisas bravas, eu percebia o nervo dela, a irritabilidade, na hora que eu olhei para cima tinha duas bolas, duas luzes, esferas, assim, em cima, assim, lá perto do teto e elas andaram para cima, ou seja, pareciam que estavam observando, filmando coisas assim. Quantas esferas que as pessoas vêm voando nos céus, então vocês veem que nós estamos em um grande aquário, não é? Aquário de seres, uns chamam de deuses, seres de luz, avatares, e os chamam de dominadores. E eu fiz uma pergunta para vocês agora. Sou um ser cósmico em processo de regeneração ou um prisioneiro de guerra cósmica encarnado na Terra? Quando eu comecei esse trabalho, Marcelo, mas Akar não é um prisioneiro, não é um prisioneiro. Eles, no seu decorrer de vida cósmica, que o universo é vida, é o tempo todo, a vida está no seu decorrer no universo. Aconteceram coisas e eles são desfragmentados, como muitos eus superiores de vocês estão nos seus próprios planetas. quantos eus superiores de vocês estão nos seus próprios planetas, nas suas próprias casas cósmicas, em câmeras de hibernação extraterrestre? E a energia dos seus eus superiores está fragmentada, espalhada ao universo, e você é um desses fragmentos que se encontram aqui. Quantos estão em naves, mães, de suas civilizações? Quantos estão em estações mega, ultra, modernas, espaciais no universo, no espaço, de suas civilizações ou seus aliados estão invernados? Para o que? Para um processo de melhoramento, regeneração. O que é regenerar? Se tornar mais útil, melhor, para os propósitos pelos quais aqueles querem o seu processo de regeneração. Os seres em processo de regeneração, os dominadores até gostam, sabe? Sabia, Famiana? Porque a energia ela flui cosmos afora, aí vem aquela energia linda, maravilhosa, aquela energia fantástica, aquela energia diferente para muitos deles, eles recebem até alegremente, né? Se eles tivessem alegria, eles... Vamos colocar no comportamento humano, tridimensional? Ai, que maravilha, que energia fantástica, essa é diferente, fulano. Olha, vamos trabalhar, vamos moldá-la para nós, vamos criar um filho nosso energético e molda, o moldador molda a energia. Então a energia ela vem, ela sai fluindo pelo espaço, ela chega na Terra, ela vai para outros planetas, outros fragmentos vão embora, cosmos afora, outros sistemas solares e muitos deles vão sendo capturados de forma cordial, porque é uma energia que todos querem ter, eles vão trabalhar essas energias, é uma energia cósmica. Então a energia do nosso eu superior fragmentado para um processo de regeneração é algo que todo ser cósmico acha extremamente, digamos, poeticamente dizendo, lindo, suave, maravilhoso. É uma energia que ela é o quê? Ela é voluntária, é uma energia voluntária que está servindo um propósito, então essa energia ela está voluntária a se submeter a modificações energéticas, porque quando chega o fragmento do seu eu superior, ele é voluntário, ele permite com que o ser que pegue, receba, transmute, transforme essa energia, transformando-o em um ser, e no caso, deixe o planeta o eu maior. Vocês entenderam a diferença da regeneração? A regeneração significa um trabalho voluntário, é um serviço ao cosmos, é um serviço ao universo. Então é uma energia que ela é bem recebida nos lugares mais vis desse universo. Vis é mal, pesado, negativo, ruim. Então é uma energia, a energia da regeneração é uma energia do se doar, dar, do aceitar, aceitar a missão, cumprir a missão, sobrepujar a missão e conquistar uma vitória em cima de um propósito cósmico maior. Esse é o propósito, a energia da regeneração. Então, não é uma energia que eu posso dizer para vocês, hostil para ninguém. a energia dos seres, dos eu superiores, não é uma energia hostil para nenhum ser extraterrestre, porque é uma energia do se doar. Entende o que é o processo maravilhoso da regeneração, do evoluir, de sobrepujar dificuldades, energias, processos cósmicos? Beleza? Sou um ser cósmico em processo de regeneração ou prisioneiro de guerra cósmica encarnado na Terra? Quando eu comecei esse trabalho, os meus próprios mentores disseram, opa, alto ar. Não. Inicie esse trabalho dizendo que as pessoas, muitos aqui, vieram com naves combater, vieram aqui lutar bravamente, foram pegos e aprisionados. Lembra disso? Os próprios columpes falaram para mim, faça um trabalho dentro da regeneração. A regeneração é algo maravilhoso. é um trabalho nobre, cósmico, é uma coisa muito nobre. Não faça parte nesse trabalho inicialmente falando dos que vieram combater. Porque Jeová, os extraterrestres que aqui estão, criaram muitos inimigos cósmicos. Por exemplo, quando os greys, raças no estilo greys vieram para cá, os inimigos deles falaram, opa, eu quero pegar eles também. Onde eles estão? Estão naquele lugar que chama terra. Vamos lá na terra combatê-los. Só que lá vai ter o quê? Vai ter dracos, reptilhãos, vamos combater junto. Se são inimigos deles, são nossos inimigos. É muito parecido com o que temos na nossa terra. Ah, os inimigos insetoides. Muitos vieram atrás dos insetoides. Chegaram aqui, sabiam que ia enfrentar greys e enfrentar dracos, reptilhãos. Vamos lutar com todos. Não entendemos o que é essa aliança, mas vamos para cima. Houve-se muitas guerras. Muitas guerras depois dos, que eu disse para vocês, daqueles guerreiros de Safira, os que estão aprisionados aqui há muito tempo. Esses chegaram assim, Jeová chegou, eles já chegam no encalço. Jeová chegou, passou um mês, digamos, um mês, os negros já estavam vindo tudo aqui, arrodeando. Bom, o pau quebrou, focou todo mundo preso, uns fugiu, foi para a dimensão do espelho, a terra original cedeu a anistia para eles. Agora, foram chegando extraterrestres, chegou um aqui, aliou, opa, vamos aliar, aliou, aliou um aqui, mais um aliado, e esses aliados têm inimigos. E esses inimigos vieram combater esses também, sabendo que, tipo assim, os grays estão com inimigos, mas vamos combater todo mundo. Chegou aqui, meus amigos, muitos não sabiam que tinha um Halloween aqui. É aquele negócio. Não, peraí. Cara, cadê a turma do Zezinho? Cara, o Zezinho, não tem que destruir o Zezinho, o Zezinho prejudicou demais a minha cidade. Olha, a turma do Zezinho está lá no Rio de Janeiro, está lá uma turma numa gangue lá, que tem uns 10 grupos de ferro, não tem problema, nós detonamos o Zezinho e todo mundo não vai ficar impune. Eles têm, existem as nossas regras e leis dos nossos setores cósmicos. Vamos lá, só que chegou lá, não sabia que tinha o maior alto traficante, mais barra pesada, eles não sabiam que ele estava lá. E.T. erra também, meus amigos. Alienígenas erram, calculam errado. E chega para combater os seus greys malditos, nós achávamos vocês. Aí, de repente, eles não entendem o que está acontecendo. De repente, aparecem seres muito mais poderosos, Miguel, Arcanjo, outros seres muito mais fortes, extremamente fortes, capturam todo mundo. Mas sabe aquele negócio assim, você vai enfrentar os bandidos com pistola, 7, meia, cinco, mas os caras estão com aquele fuzil que tem mira além e exercício que vai longe. Foi isso que aconteceu. E muitos aqui, muitas pessoas aqui são prisioneiros de guerra cósmica. E aí, olha como isso aqui é uma armadilha. Quando você fala assim para uma pessoa, a pessoa fala, ah, eu vim lutar bravamente na Terra, eu vim combater aqui na Terra. A minha civilização veio de tal lugar lutar na Terra. Nós fomos pegos e aprisionados aqui na Terra porque nós viemos combater. Ela fala assim, até com o peito estufado, como se fossem grandes guerreiros. É, só que tem um detalhe, o guerreiro tem que sair daqui. É o que eu estava dizendo, a energia da regeneração é uma energia que o extraterrestre aqui não vê como hostil. Ela não é hostil para ele. tanto que ele fala assim, engraçado, eu quero ver se essa energia será capaz de sair de mim porque se ela sair de mim, eu vou estudar, eu vou analisar, eu vou perceber as características pela qual ela evolui. O próprio extraterrestre, dominador, ele estuda a energia do eu superior fragmentado no processo de regeneração. Ele vê como algo tipo assim, é meu, mas eu quero estudar e entender como essa energia tão proveniente de longe, ela pode despregar e sair daqui. Então, para ele, não é uma coisa ofensiva. Mas, os extraterrestres que vieram lutar aqui, bravamente, não é peraí, não, vamos chegar lá, vamos chegar na voadora. Cara, os caras têm um Elohim. Ah, Elohim, o que é Elohim? Será que é Elohim? Nunca ouvi falar em Elohim lá da minha outra galáxia? Chega aqui. Os negros ficam todos presos. E não, se vai, manda vir resgate. Esquadrão, esquadrão, aprisionado na Terra, manda mais, chegou outro, prendeu todo mundo. O que que está acontecendo? É uma aliança extraterrestre. União de forças. E aí que estão, aí, olha só como esse mundo é invertido no seu orgulho. aí a pessoa fala, não, eu vi aqui lutar. Não, eu sou guerreiro de uma civilização. Eu vi lutar aqui, cheguei aqui para lutar e nós fomos aprisionados, mas nós não somos. Porque a pessoa vê o processo de regeneração humilhante, Fabiana. Ela acha que é uma humilhação. Não, peraí, me regenerar. Não, eu não era tão ruim assim, eu não era uma porcaria assim, eu não preciso de regenerar. Eu vim aqui para lutar, eu era um bravo guerreiro cósmico. E aí que você está fodido, porque guerreiros que vieram lutar aqui nunca vão sair. Lamento dizer uma grande verdade. Nunca, 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 não existe resgate. Não existe resgate. por isso muitos foram e os maiores foram resetados quando viram a verdade. O guerreiro, o bravo guerreiro, ele é uma ofensa aos alienígenas. E vocês acham que Jeová, esses alienígenas, são bosta? Você está aqui há milhares de anos. Então, quem veio combater, eu afirmo que eu já ouvi de todos eles no astral, nunca vão sair. Eles não estão fragmentados, não. Tem muitas pessoas que estão com seus eus maiores presos, porém, foi retirada uma energia, a principal do seu eu maior, eu superior, perdão, os seus eus superiores estão presos nas grandes estruturas de aprisionamento, o quê? Dos alienígenas. Quantas pessoas, eu já falei de mulheres aí, já falei de quantas mulheres que são reptilianas que os marios não deixam elas terem paz? Aqui existem processos de regeneração e processos de aprisionamento. A regeneração é a energia que flui do cosmos. O aprisionamento é aquele que veio bater o que quis botar panca e ficou preso. Bateu de frente, né? Chegou o ET, não foi processo, chegou o ET, o ET chegou aqui, foi capturado, levou, espancado, né? Foi, aconteceram coisas horrorosas, retiraram a energia, falaram, agora nós vamos retirar a sua energia vital, a principal, criamos um espírito, um eu maior, zumbi, e vamos se jogar nas reencarnações, para você gerar energia para nós, porque nunca você vai voltar para a casa. Você é nosso. as civilizações não vêm buscar. Por que não vêm buscar? Porque eles ficam presos. Ou vocês entendem que um Elohim está em Saturno, no planeta, observando, analisando o que o outro Elohim faz. Vocês acham que isso aqui é conto de fadas? Eu estou falando um pouquinho do que existe lá do outro lado, da cortina do pós-morte. Eu poderia abrir tudo, mas vocês não aguentam. Entende que os alienígenas trabalham o orgulho, o cara é orgulhoso, os alienígenas dão gargalhadas, os seres riem, porque é engraçado. A pessoa aqui, ela levanta uma bandeira que não, regeneração não. Eu sou o quê? Eu sou um guerreiro aprisionado, eu vim lutar e fiquei preso, mas eu sou um guerreiro. Ela sente orgulho, não é? Parece que é mais bonita, é mais nobre ela ter vindo lutar para libertar quem? Eu vim libertar o Manu... O libertar, se você já está preso aqui, como é que você vai libertar alguma coisa se você faz parte dos presos? Para para pensar, pô. aí você começa a intelectualmente entender que aquele que aqui se vangloria é o mais humilhado, é o mais, ó, fudido espiritualmente dizendo. Aquele que se exalta aqui é o mais complicado. Ele está na merda, literalmente. Acha que sua civilização vai vir aqui enfrentar? Vai não. foi o que aconteceu com o Kiras. Ficou todo mundo preso aqui. Kiras está tentando tirar, com a ajuda do pessoal que está vindo de Safira. Ele está tentando tirar seus canines. Eu vou afirmar, eu vou dizer para vocês e vou afirmar novamente. a última vez que eu vi Kiras, Kiras me disse nenhum canídeo sabe que é canídeo até hoje. Está difícil. É extremamente difícil. Falei, Kiras, nenhum dos canídeos tem consciência de sua origem? Não tem. Não. Kiras falou para mim, nenhum canídeo sabe que é canídeo. não conseguiu acordar. Lembra da série Kiras quando eu falei para vocês do trabalho de memorização, desmemorização que eles fizeram? vocês acham que é fácil afrontar? Eu particularmente essa é a parte que eu quero falar com vocês que eu falei para a Fabiana eles não aguentam. Eu estou chegando por aí. Para mim, na minha opinião, os canídeos estão condenados eternamente nas garras e mãos desses seres extraterrestres aqueles que vieram. Aqueles que vieram. Existe um grupo de extraterrestres que vieram combater. Você sabe como que Jeová está montando? Já montou. mas ele está aperfeiçoando a sua Terra 2.0 já que ele não tem muitos recursos no cosmos. Sabe como? Eu vou explicar para vocês. Isso eu ouvi dos próprios extraterrestres. Funciona assim. Um grupo foi preso de extraterrestres. Aí eles mandam um grande digamos que seria no seu entendimento autoridade vir aqui na Terra conversar com esses aliados. Essas terrestres que comandam isso aqui. Eles falam olha, nós queríamos a libertação do nosso povo que veio aqui. Existe advogado cósmico. Vocês acham que esse tipo de conduta, profissões existem no cosmos? Existem. Existem aqueles que nós falamos são os grandes digamos diplomatas cósmicos. Star Wars, Guerra nas Estrelas representam muito bem essas coisas. Aí chegam os diplomatas aqui e falam é igual conversar com o traficante. Esse cara fala olha o que que nós podemos fazer para o que? Para nós termos esse número da nossa civilização. Esse cara fala olha eu preciso de tantos elementos assim 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 vou falar no linguajar humano vou transferir da complexidade universal para simples olha eu preciso de um planeta de oceanos eu preciso de matéria x de terra eu preciso de matéria x de areia eu preciso de matéria x de cristais eu preciso eu preciso que vocês no seu sistema um exemplo eu estou criando isso na minha mente para vocês entenderem mas a coisa é muito mais além do que isso no seu sistema tem dois sóis eu preciso de toda a energia retirada de um vocês vão matar uma estrela trazer a energia para nós mas se eu matar a estrela outros vão comprometer alguns ciclos das nossas civilizações não importa quer ou não quer quer ou não quer daqui não sai nunca mais não adianta o grande rei o grande mestre diz que não vai sair e vocês não tem força para tirar então existem barganhas extraterrestres meus amigos existem muitas barganhas mas é vergonhoso e humilhante para uma civilização ter que barganhar para ter os seus de volta eu digo para vocês os canídeos por isso que eu falo que é uma missão muito nobre os canídeos eu digo que para mim são seres mais fantásticos que eu já ouvi dizer sobre seres extraterrestres porque eles sabiam desse grande risco sabiam Kiras vou dar real para vocês Kiras está fazendo de tudo mas é muito difícil os canídeos se libertarem uma vez eu conversei com a Fabiana este mundo é o mundo mais draco reptiliano uma vez uma coisa que eu acho bem interessante existe público e público nos chamados a despertar ou no Marcelo Maris consciência cósmica tem pessoas que já sabia que a Fabiana nunca foi felino coisa nenhuma há muito tempo atrás porque assistiam e pegavam pequenas pistas porque tem aquelas pessoas que eu falo assim pessoal para pensa reflite analise para pensa reflite analise começa a pensar meditar meditar trabalhar seus inconscientes suas energias cósmicas seus raciocínios busquem isso para valer tem esse tipo de pessoa e tem aquela pessoa que eu falo assim é chias não é Fabiana é e aí a pessoa fala pô mas eu jogo indícios para vocês indícios indícios o que é indício eu falo assim olha igual por exemplo no vídeo de Kiras não seria aquele que estava lá com as mãos um general talvez aí você começa a pensar pô será que poderia ser que complexidade que coisa genial que coisa fantástica aí depois eu falo esses eram um dos que estavam aqui então a sua mente ela vai abrir inúmeros leques de possibilidades essa é a diferença do buscador de conhecimento cósmico com o religioso aí tem o público dentro do trabalho que eu faço o religioso o que eu falo é lei é versículo é capítulo e ponto final e tem aqueles que começam a perceber as os grãozinhos as sementinhas que eu jogo para vocês aí eu jogo quer falar pode ir manda a brasa uma coisa eu já sou do ponto o seguinte né sobre duas coisas né a primeira sobre os caninhos igual você está falando eu peço que as pessoas né enxerguem da forma que eu enxergo por exemplo eu vejo de um ponto né você vê de outro o meu ponto de vista é independente do ser que eu seja eu quero ir embora cara você pode ser um rato cósmico então assim não se prende a situação de ah eu nunca vou ah e se eu for um canídeo como eu vou sair daqui Fabiana calma sabe o que é que é o mais engraçado eu vou falar no próximo vídeo você lembra que lá na dimensão do espelho eu tenho um contato um amigo da dimensão do espelho eu já falei para você acho que eu fiz um vídeo comentando uma vez não sei até estava falando com uma carta uma coisa assim você lembra existe um grande vale que seria mais ou menos um picha um ectoplasma negro você atravessa esse vale você vai a tipo uma biblioteca muito arcaica e você olha e tem um livro sim um livro com todos os registros de todos os humanos que existiram e existiram na terra sim e existirão está tudo programado está registrado lá eu até leio o seu lembra que eu leio para você falei Fabiana olha eu li o seu é assim 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 você vem de tal lugar é muito legal porque você observa nessa grande não é a biblioteca registros acásticos não que isso é palhaçada viu é mais uma presepada mais uma caganeira que existe aí da espiritualidade da falsa luz viu esse negócio de registros acásticos isso não existe isso não passa de uma grande barrela numa grande enganação isso que eu estou falando é lá na dimensão do espelho lá na terra original então eu consegui as pessoas que geralmente acompanham o meu trabalho que acompanham o meu trabalho isso eu falo pessoas que eu nunca vi mas energeticamente astral eu possuo ferramentas e energias para fazer uma sondagem em todo mundo que está me acompanhando eu sou muito educado eu sou muito legal tem pessoas que se proclamam felinos felinos é o que quase não existe nesse mundo nesse neste planeta quase não existe felinos eu observei 99% daqueles que acompanham o meu trabalho 99% e muitos se acham felinos muitos se acham insetoides muitos se acham aviários muitos se acham grays 99% são reptilianos e draconianos uma vez uma pessoa falou pra mim não é do Brasil olha eu sei e não estou enganada eu sei que aqueles que conseguirão sair daqui por aqui ser um planeta uma prisão reptiliana e draconiana eu sei que são dracos e reptilianos sim é ou não é não minta pra mim não eu falei olha os que realmente podem ter força maior pra sair são esses dracos e reptilianos conseguem sair da prisão draco reptiliana porque entendem ela lá no plano astral outras civilizações não entendem não entende a codificação draco reptiliana eu respeito ah eu acho que eu sou um felino eu sinto respeito você quer respeito quem sou eu para impor alguma coisa em cima de alguém eu não sou ninguém mas eu falei para a Fabiana eles não aguentam o tranco eu fui chamado para falar para os draconianos e os reptilianos da terra porque antes de mim não tinha quem falasse para essas raças os dominadores os dominadores são muito espertos eles sabem que podem ludibriar eles podem facilmente enganar manipular todas as raças que aqui estiverem para eles é fácil ludibriar mas eles sabem que os dracos e os reptilianos conseguem ler as energias entender eles porque são tudo uma energia só é tudo farinha do mesmo saco tudo da mesma fonte primordial de energia então os dracos e os reptilianos conseguem sim muito mais facilmente se libertar deste planeta chamado terra do que qualquer outra raça alienígena porque os que aqui comandam este é o mundo dos reptilianos este é o planeta do dragão e vocês sabem que não existe como negar isto a maior raça de animais o que você mais encontra neste planeta são serpentes lagartos lagartixas crocodilos mais do que em qualquer outro lugar isto está em todo o hemisfério global os templos religiosos fazem menção fazem referências a dragões a répteis deuses templos com menções a deuses répteis deuses serpentes deuses dragões em escala global este é o mundo da serpente então as pessoas tem que entender isso este é o mundo esta terra é um planeta draco reptiliano uma pessoa me falou assim eu recebi um e-mail uns tempos atrás ah eu acho que eu sou uraniano não existe uranianos não existe nada de urano não existe o planeta urano nem uranianos eu já falei que a configuração do sistema solar é diferente vocês vão acreditar no que NASA diz vocês vão acreditar no que a ciência do governo oculto diz vocês se baseiam por isso não existe uma raça chamada uranianos urano não existe isso de Saturno tem outro nome tem uma outra configuração as pessoas tem que abrir a sua mente para algo muito maior é igual as pessoas que ficam crendo que o dragão vermelho está lá em Saturno que Saturno comanda através de de suas energias de frequência aqui a lua é um refletor que recebe Saturno e aprisiona a Terra que o mal não está na Terra o mal está em Saturno misericórdia essas teorias estrangeiras o pessoal fala até o David Icke fala muita bosta até o David Icke fala muita porcaria também porque muitas coisas que o David Icke fala o David Icke para mim trabalha para os próprios dominadores deste planeta ele faz alarde deles ele faz propagandas deles o próprio David Icke é um que trabalha para os dominadores vocês tem que saber enxergar vocês tem que enxergar lá do outro lado é isso que eu faço se eu for expandir os chamados a despertar ou consciência equórdica para um nível totalmente configurado do astral ninguém fica comigo é onde o Axel disse para mim vocês vão ficar sozinhos você e a Fabiana aí muita gente eu fiquei eu entrei em estado de pânico quando o Axel disse que vocês vão ficar sozinhos porque não aguentam é por isso que é tudo devagarinho é tudo com calma calma igual a Fabiana falou porque eu tenho a necessidade de ser canídeo para ir embora eu tenho que ser felino para ir embora a sua autossugestão te fode muito na sua vida te fode quando a pessoa fala assim olha eu sou um reptiliano hoje em dia é fácil encontrar dracos né Fabiana é os chamados a despertar mudou tudo hoje todo mundo quer ser draco é maravilhoso antigamente quando tinha uns picareta pilantros vagabundos que colocavam os reptilianos e os dracos os dracos ninguém falava em draco ninguém falava em draco era tudo reptiliano só reptiliano os seguidores lá do David Icke do Alex Corlier que é outro que cagou acabou a moral dele por causa de uma palhaçada que descobriu que ele é o maior charlatão que existe vamos vender produtos vamos demonizar os reptilianos porque os babacas vão comprar produtos de outros ETs que vão ajudar a proteger eles contra os reptilianos ah meus amigos não tinha um reptiliano de mil pessoas um era reptiliano o resto era arcturiano andromedano uraniano era de Júpiter era das players 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 adianos meus amigos aí o pessoal começou a realmente a ver a cagada que é isso daqui e que os caras cagam na mente do povo aí neguim que sabia que era reptiliano começou a se aceitar e começou a evoluir evoluir de uma forma estrondosa estrondosa hoje a pessoa fala assim olha setóide Fabiana alguém falar que é setóide a gente fica assim ó sim que humildade e aceitar eu conheço setóides muitas setóides e quando fala que é grey tipo os colopes eu também falo tiro meu chapéu falo olha que humildade e quando a pessoa fala que é um reptiliano falo que humildade porque quando apareceu o acar o draconiano com chamadas a despertar os reptilianos não fez upgrade o pessoal começou o pessoal fez enxerto de asa chifres e se tornaram maiores e geraram draconianos você lembra como é que era os reptilianos começou a fazer upgrade então onde achar pessoas que são deixa eu complementar não esqueça o draco calma eu quero complementar o seguinte porque as vezes nós estamos aqui eu vejo muita coisa que pessoas não sabem o que são então elas ficam meio angustiadas elas ficam né e ali vem a sugestão de canídeo de felino de isso daqui a sugestão eu estou falando com pessoas que não sabem o que elas são não se preocupem com isso o que eu quero dizer pra elas é que isso não é importante o importante mas eu já cansei de falar isso em tantos vídeos parece que eu falo o povo vai pro ar é então assim a alta aceitação ela é o tempo né com o tempo você vai se aceitar aos poucos isso acontece as vezes eu conheci pessoas que achavam que era felina e no final das contas ela se enxergou diferente como um reptiliano e ali foi uma alta aceitação difícil que me bloqueou foi achou ruim mas a pessoa ela tem que se auto aceitar com o que? com muita meditação progredindo ali na na vida dela mas uma outra coisa que eu queria também comentar é sobre o que que é teve uma pergunta de uma pessoa aqui que falou assim mas a gente nunca nunca vai saber vamos morrer com essa dúvida de generar de regenerar né e ou se é prisioneiro isso não é importante aí é que tá isso não é importante não aí é que tá nós temos que auto aceitar e ser humilde o que que o teu ser interior fala contigo é muito simples descobrir isso é muito simples você saber isso se você sente no seu íntimo não é coração não coração é um pedaço de carne que bombeia sangue se você sente de coração não é porque eu tô falando ele falou vou falar igual ele não isso é hipocrisia se você sente no seu íntimo que o processo de regeneração é algo maravilhoso é algo fantástico mas isso é de você não é porque eu tô falando não não você vai tá se auto sugestionando se você sente isso no seu coração se isso é sincero seu pode ter certeza você pode ter orgulho você pode ter outras coisas o processo de regeneração é algo nobre no ser cósmico uma pessoa colocou no meu facebook e eu excluí essa pessoa na hora que eu li eu coloquei eu coloquei essa pergunta no meu facebook sou um ser cósmico em processo de regeneração ou um prisioneiro de guerra cósmico encarnado na terra a pessoa simplesmente com toda sua vaidade com o seu orgulho colocou eu não acredito jamais em processos de regeneração porque no fundo de si a tua energia puxa pro lado da vaidade do ego do que eu sou um guerreiro eu sou um herói eu sou melhor do que esses humanos malditos que estão presos eu fui aprisionado mas eu não fui aprisionado de forma desonrosa eu estava lutando contra os domínios deste planeta eu vou dizer pra vocês eu conheço muitos que são prisioneiros de guerra e que me acompanham eu conheço e sei eu sei de cada um que me acompanha não é no youtube no facebook não nos canais muitos prisioneiros de guerra o Axel já fez o favor de expulsar do trabalho todos aqueles que se antipatizaram deste trabalho que já estiveram aqui ou idolatrando ou amando exaltando a mim exaltando a este trabalho todos que saíram sobre o sentimento de ódio são prisioneiros de guerra porque quando eu falo pra vocês assim olha vai ter uma saída vai ter uma debandada vai ter uma retirada porque não é eu que tem poder mas são eles que estão fazendo limpa do outro lado pessoal a verdadeira realidade é do outro lado tem pessoas que estão com a gente aqui Fabiana comendo sal com a gente há quanto tempo há bastante tempo mas comendo sal mesmo com nós e tem pessoas que o que chegam lá atrás cascou fora e nós somos os piores a realidade está lá vocês não se lembram vocês vão se lembrar quando vocês morrerem mas tem pessoas que ainda estão aqui nos acompanhando essa energia desse trabalho extraterrestre que ainda são prisioneiros e vão sair vocês podem ter certeza que tem pessoas que vão sair ainda e eu sei até as que vão sair porque um dia um dia eu queria encontrar todo mundo lá em São Paulo eu queria não vamos lá para o Ibirapuera chamar todo mundo Fabiana não é por aí o Axel uma vez falou assim olha tem muitos que não são desse trabalho não merecem estar alinhados nessa união energética e você sabe que não então é onde eu falo para vocês a pessoa já entra em pânico é igual a Fabiana acabou de dizer faça o seu exatamente queira sair queira ir embora independente do que você seja trabalho qual que é a coisa que eu digo qual que é parece tão simples mas parece tão simples mas parece que é a coisa mais impossível que existe qual que é a técnica de saída da terra o desapego é o desapego é o desapego a tudo mas é tudo é a coisa mais simples mas é a mais complicada e complexa que existe porque você já nasce para se apegar nessa vida das coisas o mundo trabalha para te apegar o mundo trabalha para te pegar nisso daqui é difícil porque eles não deixam vocês se lembrar do que vocês realmente são da onde são não deixam lembrar o que é do outro lado não deixam as religiões prendendo a mente de vocês colocando medo vocês colocando suas vidas em avatares é a coisa mais simples mas é a mais difícil é a mais complicada e o desapego está inserido nele a humildade a humildade de reconhecer que sou um ser em estado em busca de uma melhora cósmica melhora espiritual olha que mundo orgulhoso é esse quantos egos quantas guerras de egos temos que mundo vaidoso igual eu falo para vocês que eu cago na calça que eu fico doente que eu estou sem dinheiro eu estou quebrado o grande draconiano Akar um dos generais da grande nave mãe esse cara é um draconiano o cara tem um linguajar fala a palavra não o cara fala um linguajar sujo um chulo o cara fala que caga na calça o cara brinca faz piada o cara parece um palhaço como é que uma desgraça dessa pobre fodido pode ser um grandioso draconiano eu já ouvi isso eu já ouvi isso os draconianos são seres majestosos grandiosos de grande imponência e poder como é que uma desgraça dessa é um draconiano isso aí pior é uma ralé um ralé de um reptiliano bem ralé é a questão é que é lá né aqui ninguém é nada não tem gente olha o ego não Fabiana a gente tem um carro velho fodido que tem dia que nem anda a desgraça é ou não é tem dia tem mês que eu fico assim pô como é que eu vou pagar as contas tá difícil já montei três negócios quebrei nos três o pão de queijo quebrei gente me fudia até o doco falou assim pai tchau tô vazando prefiro vender banana que esses pão de queijo já era eu vivo me quebrando me fodendo pra falar a verdade que é isso um pseudo é contatado felino o cara é mais fodido do que eu mais fodido mas põe fodido financeiramente do que eu eu sou até rico perto dele o cara nos seus vídeos se fala não porque a gente né ele a família a fama esposa a gente de classe média classe média baixa classe média baixa aonde meu irmão tu é um mendigo tu é um perrapado fodido que não tem onde cair morto é um pobretão lascado de pobre igual eu o cara foi falar pô é porque eu e minha esposa nós somos de classe média classe média uma desgraça moro numa favela lá no estado do rio de janeiro um bagaço moro nas condições mais precárias classe média aonde quem vê quem vê os egos quando nós mora aquilo só te abaste pobre ou rico aqui é periferia da barra pesada meu brado é pobre não falo não estou dando de vítima não mas é quebrado mesmo é o orgulho é o orgulho a vaidade o cara quer ser o que não é isso tem todo lugar é quer ser o que vocês tem que entender isso vocês tem que entender isso vocês entenderam é a humildade eu não sou bosta nenhuma eu sou um cara eu vou embora vocês podem ter certeza eu vou embora tem plena convicção que eu vou embora eu já estou também armando algumas coisas lá pra mim ir embora está tudo preparado eu falei pro mago falei pra Fabiana na frente do mago ele falou pra ela que ela não ia embora falou ou não falou Fabiana? falou e ele te convenceu que você não iria embora? momentaneamente mas você tinha convicção que você não iria embora? lá no momento com ele? sim eu olhei pra Fabiana na frente dele e falei assim olha eu vou embora e eu vou te tirar daqui foi ou não foi? foi eu falei pra ela na frente dele falei assim olha eu vou embora não se preocupe eu vou te tirar daqui eu tenho poderes do outro lado pra te tirar daqui e eu sei como te tirar daqui não cedo ameaças foi ou não foi? foi eu não tenho nada aqui mais eu sei o que eu posso fazer lá eu estou me preparando aqui para lá então vocês entendem? então é o ego e a vaidade é ninguém querendo ser o mestre cósmico que não é porra nenhuma então o desapego está na humildade o ego pertence apega aqui porque quando você tem a vaidade você se acha melhor superior a todo mundo? você se acha que é melhor do que todo mundo? é um apego ao orgulho terráqueo então eu falo pra vocês a coisa mais simples ah eu tenho que ser um caninho tem gente que é assim ó eu tenho que descobrir que eu sou um caninho de para ir embora senão eu não vou embora por que você não pode ir embora se você por acaso vê que você é um insetoide um greio ou seja o que for não eu tenho que ser eu tenho que ser um draco para ir embora você está vendo como é que é o orgulho e a vaidade falando Fabiana? é bastante né se eu ah e se eu for e se eu brinco com a Fabiana que não existe o se não é Fabiana? é existe o agora e se eu for um caninho de eu não vou embora você está querendo ser canídeo para ir embora eu vou você tem que afirmar eu vou embora e pronto eu vou me preparar no desapego terráqueo com todas as letras que possuem o desapego e vou embora seja dos cafudó do juda que eu for desse cosmos desse universo essa é a saída então vocês podem ver aí nesse vídeo o contexto complexo sobre essa frase né sou um ser cósmico em processo de regeneração ou um prisioneiro de guerra encarnado na terra e o que você mais vai ouvir são a opção de ser um prisioneiro que veio votar aqui com todas as honras sendo um guerreiro bom da minha parte aqui já encerrei se você tem alguma coisa mais para concluir que você queira falar a palavra é toda sua eu para mim já acabei o que eu tinha que falar então o que eu falo para eles é sempre é meditar é focar nisso não deixar com que as dúvidas não deixar com que a insegurança o apego às coisas ou a forma de pensar porque eu não sei quem eu sou não deixar isso atingir o foco dela é independente você é um ser cósmico é um ser do universo você vai embora você tem poder sobre você é o que o ser tentou me fazer sentir que eu não tinha poder sobre mim mas eu tenho poder sobre mim eu vou embora daqui independente se eu lutei se eu não lutei se eu cair aqui para regenerar se não independente de qualquer coisa eu vou embora estão perguntando aqui o que é classe média baixa a classe média baixa é aquela não existe tem os pobres eu e o Fabiano nós classificamos os pobres nós somos os cobertões aí nós temos a classe média que são aquelas pessoas que já tem aqui no o Berlândia o Luiz Norte de Freitas em Berlândia é a classe baixa é os pobres lá no Jardim Europa lá no no Jardim Patrícia olha aí no mapa aí depois aqui no Berlândia Jardim Europa Jardim Patrícia a classe média é deixa eu responder a classe média baixa é quando você está dentro da sua casa você está escutando o vizinho gritar os truco da vida você está escutando o som alto o som alto os tiroteio na rua os malas tirando na rua é isso é a classe média neculando no seu quintal seu cachorro correndo atrás depois ele vai roubar sua casa né é mais ou menos assim né não tem cada coisa vou falar pra vocês o ego do povo aí é extraordinário mas nós vamos ficando por aqui um grande abraço um grande beijo a todos vocês amanhã série parte 2 né da nossa série aí de Safira Planeta Safira e pessoal muito obrigado pare, pense, reflite, analise eu sou tranquilo tem aqueles que sabem seguir o trabalho e aqueles que precisam apegar algumas coisas né mas a gente vai seguindo firme e forte muito obrigado por tudo eu peço a vocês sejam humildes sejam humildes porque é uma das pouca forma de ir embora este mundo é o mundo da soberba do ego da vaidade do orgulho e isso faz parte do apego na terra porque são os títulos que te colocam brilho e luz própria na terra somente existe uma forma de ir embora desapego é algo tão simples mas tão complexo e tão difícil e ser humilde faz parte do desapego tá bom muita paz muita luz deixe seu joinha nos vídeos dos canais e até o próximo vídeo muito obrigado por tudo e eu faço agora eu faço eu vou encerrar fazendo a última pergunta pergunta sou um ser cósmico em processo de regeneração ou um prisioneiro de guerra cósmica encarnado na terra um forte abraço foi um prazer estar com vocês aqui e até a próxima pessoal tchau